A tecnologia também está presente no universo da arquitetura. Além de facilitar muito você ver a sua casa antes de construí-la, ela também ajuda muito nas escolhas. E é disso que nós vamos falar hoje com os convidados Marcelo e Leonardo Lanfredi, aqui na Florença Color Mix, em Ribeirão Preto. Queridos, é um prazer recebê-los aqui no nosso decore. E hoje para falar de tecnologia versus arquitetura? Estamos com o escritório, eu já estou praticamente 26 anos na área e venho deparando com toda essa geração, que a tecnologia é tão importante que nós nos preocupamos muito em aplicar com nossos clientes. Então, cada vez a gente se preocupa para poder criar detalhes de forma mais explícitas para o cliente não ter dúvida na hora de escolha dos acabamentos. É, eu acho que isso aí faz toda a diferença, né? Você ter essa condição de, após fazer a concepção de um projeto, quer dizer, você vai, tem a ideia, pensa, concebe o projeto. Você ter a tecnologia para o cliente enxergar como é que vai ser aquilo de uma maneira mais palpável? Porque fica mais palpável, Leonardo. Exato, é assim, quando a gente define essas coisas, essa questão das imagens 3D, então o que acontece? O cliente já tem a noção do que ele já se visualiza dentro do ambiente. Então, ele vê as imagens, assim, para nós pode ser uma imagem comum, mas para ele, ele vai acabar se colocando naquele lugar, naquele espaço. Então, ele se visualiza lá, ele define aquele espaço da forma que ele quer. Então, isso acaba facilitando bastante na hora da escolha de acabamento, não só acabamentos, mas como tudo em geral. Qualquer elemento que envolve detalhe em geral, ele acaba se identificando com aquilo e busca sempre ir atrás daquilo que foi definido nas imagens. Então, por isso que é importante essa definição dessas imagens. E a imagem, Marcelo, ela é fiel? O que o cliente vê nesse 3D faz jus à realidade? Sim, ela é muito fiel e nós temos notado, quando nós estamos elaborando o projeto, a pessoa já fica, cria uma ansiedade de vir numa loja e ver se realmente vai ser, ela vai encontrar aquele produto. Então, acaba você focando a pessoa, não dispersando na hora do atendimento na loja. Por exemplo, Lelinha, aqui nós temos essa composição do amadeirado com o piso hexagonal no sementício e nesse banheiro nós vemos essa mesma composição. Então, a gente acompanha essa fidelidade. Apenas alguns tons, uma variação do branco para o cinza mais claro, mas a gente acompanha aqui toda essa fidelidade da imagem. Que por sinal, a imagem está perfeita, né? E quando eu li, falei, gente, mas isso é um 3D? Fiquei boba, realmente estamos de parabéns com a qualidade dos 3D, porque isso aí também existe, viu gente? É importante a gente falar que não é assim, existe 3D. Não, existem milhares de 3D, existem muitas e muitas vertentes, vertentes, qualidades, maneiras de se fazer. Vocês estão de parabéns. Parabéns pelo banheiro lindo, de super bom gosto. Muito obrigado. Muito lindo, adorei. E realmente, na hora que a gente vê o ambiente pronto, ele realmente é muito fiel. Quer dizer, isso que a gente vê aqui na Florença Color Mix, o fato daqui, nesse mostruário, ter esses revestimentos com o mix amadeirado é uma coincidência do seu projeto e do mostruário ou não? Eles realmente foram feitos um para o outro? É, sim e não, né? Porque essa composição, ela é uma coisa que virou uma tendência. Então, assim, isso está sendo bastante utilizado, então a gente busca sempre estar antenado nessas tendências. Porque é isso que o cliente vai procurar também. Com certeza. Bom, gente, vocês, o papel de vocês não é simples, porque o cliente, ele quer tudo. É o sonho dele. Então, ele quer a beleza, ele quer a praticidade, ele quer as tendências, o último do último que tem no mercado e preço. E preço, exatamente. Marcelo, é difícil essa tarefa? É difícil. É um desafio o tempo todo e, ao mesmo tempo, é um prazer enorme, porque você está trabalhando com o sonho, com os sonhos. E aqui nós temos uma referência, detalhes maravilhosos, e nós conseguimos tentar mostrar que existe mesmo que o 3D, ele passa para a realidade. Gente, e essa piscina? Que coisa linda. E esses revestimentos? Então, esse aqui, por exemplo, é um modelo do Cobongó. Então, a gente pode ver que segue essa mesma linguagem, né? Apenas muda o tom. Ai, eu vou pegar, eu gosto de pegar. Ai, olha que lindo isso. Isso aqui é o que você usou nesse 3D? Isso, a peça é exatamente a mesma, então o cliente, ele vê a imagem daquela forma, ele aprovou, ele vem na loja, ele vê a peça exatamente igual. Então, nisso você poupa tempo, é uma praticidade em todos os sentidos, né? Com certeza. E outra, na hora que você pega a peça na mão, é interessante porque você vira realidade aquele desenho. A peça é o cliente, exatamente isso, é essa a ideia e o tempo, porque o cliente, ele já vem fixo com essa ideia e é onde a gente consegue poupar até o tempo, né? Do cliente, para não criar uma exaustão durante o atendimento e isso chama foco, olha, foco e objetivo com o projeto. Agora, vamos lá, eu vi que nessa piscina lindíssima também, tem aqui, seria esse revestimento? Tem um revestimento lindo, como é que chama esse revestimento? Isso, esse aqui é uma pedra de jão, né? Então, a gente trabalha bastante com esse modelo, os clientes acabam preferindo até, a gente apresenta várias opções, eles sempre acabam pendendo um pouco para esse modelo. Ficou lindo, gente. É uma pedra maravilhosa. Não é? Maravilhosa, olha essa piscina, ficou lindo. E olha que interessante, nós temos a piscina, que você usou esses dois produtos, e essa sala, linda? Então, aqui nós optamos por essa opção do porcelanato calacata, que é uma opção maravilhosa, e a gente colocou ele todo na parede da sala, isso dá toda uma vida, dá um destaque para quando você adentra nessa sala, então é uma opção maravilhosa, não tem o que falar. Bom, está aí um bom exemplo dos revestimentos que decoram, né? Porque realmente, você na hora que traz um revestimento desse, e reveste uma sala, reveste um ambiente, você já está com o ambiente praticamente pronto, é só colocar um tapete, um sofá, acabou, no tema de decoração. Que é esse um dos grandes objetivos, quer dizer, você quando acaba a casa, você acaba uma casa já meio que pronta, no sentido decorativo, que a casa quando acaba, ela está pronta, né? A gente fala, poxa Galinha, mas a casa acabou, não está pronta? Não, ela está pronta, mas é um outro viés, é o viés da casa pronta e, digamos, já vestida. Exatamente, esse resultado final é muito prazeroso, tanto com o cliente, conosco, porque todo esse processo, desde de vasculhar esses revestimentos, propor, criar junto, pegar cada peça, e o cliente está totalmente interagindo e a gente tendo toda essa definição e o resultado final, que é maravilhoso, que é satisfatório tanto conosco e com o cliente. E a fachada? A fachada também merece um olhar especial? A fachada, ela é a identidade da casa, ela é a cara da casa. Então, a gente tem essa opção também de sugerir o revestimento nas fachadas, porque a gente evita aquela dor de cabeça, de manutenção, e, claro, a gente tem opções maravilhosas, como essa aqui do 3D sementício, que a gente coloca também na fachada e a iluminação valoriza essas peças volumétricas no 3D. Marcelo, quando se traz revestimentos para a fachada, além da beleza que a gente está vendo, uma fachada lindíssima que vocês trouxeram, até nós vamos falar da volumetria do que vocês propuseram, da luz dando esse ênfase no 3D, mas tem também o aspecto funcional. Você que tem aí uma longa estrada no mundo da arquitetura, você diria que faz diferença o revestimento na fachada? Tem, ela tem muito funcional que ela, você também evita uma manutenção, é mais fácil de você cuidar. Então, assim, é uma proposta bem interessante. Bom, gente, além da proposta ser interessante no sentido de revestir, olha, esse é um cimentício. Exato. Gente, olha isso, esses revestimentos cimentícios, eles são perfeitos. E o interessante é que na hora que a gente vê pronto como está aí no seu 3D, a gente vê que a luz faz toda a diferença. Exatamente, esses 3D, eles têm essa vantagem por conta da iluminação. Então, o jogo de iluminação valoriza muito ele, porque como ele tem esses relevos, a iluminação causa sombreamento. Então, as peças todas juntas, sombreadas, ficam maravilhosas. Gente, olha... Bom, eu adoro, sou super suspeita pra falar, a Florença Color Mix traz um universo imenso de revestimentos. O slogan é, revestimentos que inspiram e inspiram mesmo. A gente sai daqui sempre muito inspirada. Meus parabéns pelo trabalho de vocês, por esse trabalho de tecnologia que vocês, realmente a gente viu que vocês fazem muito bem feito, pelo bom gosto nos projetos, projetos lindos. Muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade e muito obrigado por vocês darem essa oportunidade. Nós é que agradecemos a presença de vocês e fica aí também os nossos agradecimentos à Florença Color Mix, que nos recebe, abre as portas pra gente trazer tanta coisa bacana pra você reformar, construir, sonhar. Sonhar em ter o seu ambiente que você tanto sonha. É o nosso decore pra você. Porque o seu futuro não é pessoal vai conseguir isso. E aí E aí E aí